Não há como fugir de Ti Se em todo lugar Tua presença está Senhor Eu preciso reconhecer Tua bondade e Teu poder Tua misericórdia me alcança onde eu estiver Não importa o que eu fizer Me levanta se eu cair Tua graça vai além por mim Se tomo as asas da alvorada Ou no fundo do mar me escondo Perto, estás perto de mim E quando a escuridão me cobre E a dor da culpa me consome Perto, estás perto de mim Não há como fugir de Ti Se em todo lugar Tua presença está Senhor Preciso reconhecer Tua bondade e Teu poder Tua misericórdia me alcança onde eu estiver Não importa o que eu fizer Me levanta se eu cair Tua graça vai além por mim Se tomo as asas da alvorada Ou no fundo do mar Ou no fundo do mar me escondo Perto, estás perto de mim E quando a escuridão me cobre E a dor da culpa me consome E perto, estás perto de mim Para onde eu irei do Teu Espírito Para onde fugirei da Tua paz Onde quer que eu for Tua presença Lá estará Nada vai me afastar Do Teu amor Se tomo as asas da alvorada Ou no fundo do mar me escondo Perto, estás perto De mim E quando a escuridão me cobre E a dor da culpa me consome Perto, estás perto Perto de mim Se tomo as asas da alvorada Ou no fundo do mar me escondo Perto, estás perto De mim E quando a escuridão me cobre E a dor da culpa me consome Perto, estás perto Perto, perto de mim Perto, perto de mim Senhor, estás perto Perto, perto de mim Perto, perto de mim Digo... A bang Legenda Adriana Zanotto